Boa tarde, galera! Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Fala, Rafa! Oi, Lulu! Oi, AcreCorte! Só a galera toda, Juju, Mari, Gabi. Como é que vocês estão, gente? Tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma tarde gostosa de matemática. Dá um oi aí para mim no chat, gente. Cadê meu oi? Matheus, slide neles. Lindos, deixa eu te falar qual é o nosso tópico de hoje. Aqui comecei... Baiano vai trabalhar poliedras. Tinha conversado com ele, mas ele já está chegando aqui no estúdio. Vou pular a parte dele, daqui a pouco ele vem. Eu vou trabalhar com vocês um assunto que o Enem adora, chamada função exponencial. Olha aí, a galera dando boa tarde. Boa tarde, fofos! Então, olha só. A nossa função exponencial, gente, eu vou te contar. É um assunto que assusta muito a galera, mas ele é fácil de trabalhar. Olha, hoje eu resolvi já começar com questões para te mostrar na prática como é que ele quer, como é que ele cobra, tá? Aí na minha aula da semana que vem, vou trabalhar a parte teórica dele, mais a parte teórica do próximo conteúdo, que é um conteúdo que vocês não gostam, mas vocês vão gostar depois da aula da semana que vem, que se chama... Solog, 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 solog. Semana que vem, deixa pra semana que vem. Aí eu vou revisar alguma parte teórica aí. Então vamos começar a nossa primeira questãozinha do Enem. Olha o que ele me diz. O Sindicato de Trabalhadores de uma Empresa sugere que o piso salarial da classe seja de R$ 1.800,00, propondo o aumento do percentual fixo a cada ano dedicado ao trabalho. A expressão que corresponde à proposta salarial S em função do tempo de serviço T é essa aqui, ó. S de T. Oi, gente! Ele chegou! Vocês estão, Alis? Chegou, Caipira? É, a gente tá no clima de São João hoje. É, a gente tá no clima de São João. A gente, né? Você também, São João. Tem o casamento e tem o inteiro, né? Meu padre? Você é padre, claro. E aí, então, o que é hoje, né? Hoje eu vou trabalhar função exponência boa. Escolar isso todos nós. Vou escolher. E a primeira questão já é do Enem. Legal. Linda, linda. Tá bom, vou lá. E aí nós temos o meu S de T igual a 1.800 vezes. 1,03 elevado a T. Cara, que questãozinha massa. Aí, olha, vem a pergunta. Primeiro, deixa eu te falar alguns detalhes sobre a minha função exponencial. Por que que essa função se chama função exponencial? Porque a minha variável, que é o T, ela está no expoente. E aí, fofo, eu vou te contar. Das duas, uma, ou ele me dá o T e pede o S, ou ele me dá o S e pede o T. Sabia? É simples, é simples. Ele vai ter que me dar uma informação para pedir a outra. Vamos ver o que que o Enem me perguntou? Ele me perguntou assim, ó. De acordo com a proposta do sindicato, salário de um profissional dessa empresa com dois anos de tempo de serviço, é. Olha o que que ele quer. Ele quer que no lugar do T eu coloque dois. É que o T é o tempo em anos. E nós teremos lá o S de dois, é 1.800, que multiplica 1,03. Fofo! Se no lugar do T eu coloquei dois, no lugar do T eu coloco dois. Agora, preste atenção. A conta, ela não é difícil, mas ela é chata. É ou não é? Eu tenho que fazer 1,03 ao quadrado. Olha eu fazendo a conta. Vou fazer com você, tá? Eu não te abandono em nenhum momento. 1,03 ao quadrado. Vai ser 1,03 vezes 1,03. Tá bom. Lá vou eu. 3 vezes 3. 9. 3 vezes 0. 0. 3 vezes 1. 3. 0 vezes 3. 0. 0 vezes 0. 0. 0 vezes 1. 0. Lembra que aqui é a casinha do mais, né? A tia Chica falava, pode por aqui? Não! Por quê? Que é a casa do mais. 1 vezes 3. 3. 1 vezes 0. 0. 1 vezes 1. 1. Agora soma a galera. 9 mais nada. 0 mais 0 mais 0. 3 mais 0 mais 3. Nada mais nada. 1. Casas decimais. 1, 2 embaixo. Mais 2 em cima. Total de 4 casas decimais. 1, 2, 3, 4. Tumba! Porra! Odeia, acabou? Porra! Não! Porque agora eu tenho que pegar aquele 1,0609 e multiplicar por 1.800. Fala a verdade! A conta é gostosa? Não é? Cara, a gente perde muito, muito tempo. Fala, Muriel! Como é que você tá? Fala, Elton! E aí, galera! Beijo pra vocês! Elton, Muri, tava comentando com eles agora que a questão do Enem, essa questão específica não é difícil. Mas, cara, o aluno perde muito tempo fazendo as contas. E aí eu sempre me pergunto e eu sempre te falo. Odeia, mas o Enem tem que fazer tudo isso mesmo. Cara, quantas vezes eu já falei pra vocês? Nas nossas aulas aqui de quinta-tarde, nas nossas aulas de sábado, nas revisões de Enem. Cara, o Enem sempre tem estratégia. Fica de olho! As alternativas me dão informações valiosas. Você quer ver? Eu vou até apagar isso aqui tudo, tá? Eu não quero fazer conta. Mas aqui, gente, só pra complementar, só pra terminar, pra dizer que eu fiz a conta, né? Eu vou fazer todo o produto aqui, você vai dar exatamente 1.909 com 62 e aí mataria a questão letra E. Mas eu não tô aqui pra te ensinar a fazer multiplicação, que todo mundo sabe. Eu tô aqui pra te deixar um cara diferenciado na matemática. Olha, Dedé, apaguei a conta, apaguei a conta, vou fingir que eu vou começar de novo, tá? Eu lembro muito bem das aulas do Tio Baia de porcentagem. Eu lembro. Rugo! Lindo, fofo! Aí, o que o Baia me ensinou em porcentagem? Pra você aumentar 3%, você multiplica por 1,03. Você tá lembrado daquela aula de índice? Pra aumentar 10%, multiplica por 1,1. Aumentar 20%, 1,2. Pra aumentar 3%, 1,03. Na hora que eu penso aquele 1,03, eu já bati o olho, eu já enxerguei. Ei! Ele está aumentando 3% a cada ano, o salário do magrão. Cada ano que passa, ele aumenta 3%. Da onde eu tirei isso? Do índice? 1,03. Se eu fizer a divisão, ele é 103 sobre 100. Ou seja, 103 por 100, 103%. Algo que era 100% virou 103%, ele teve um aumento de 3%. Todo mundo comigo? Enxerguei esse detalhe. Isso quer dizer que a cada ano que passa, o salário aumenta 3%. E a minha pergunta que eu tenho pra vocês é, quanto vale mais ou menos 3% de 1.800? Corta dois zeros, 3 vezes 18, vai dar 54, final. Isso quer dizer que se o salário do cara aumenta 50 e poucos reais, no primeiro ano é 54, no segundo ano vai mudar um pouquinho, mas é próximo de 50. Quer dizer que a cada ano que passa, ele aumenta 50 filas, não é verdade? Fofo, comecei a questão. Hoje ele ganha quanto? Inicialmente ele ganha quanto? 1.800. Quando passar um ano, aumenta 50 filas? Mais um ano, mais 50 filas. Ele vai aumentar um pouco mais de 100 reais. Olha as alternativas. Matheus, aumenta aí o slide pra eles. Olha lá. Olha as alternativas, gente. Se eu pegar 1.800 reais e aumentar cento e poucos reais, tem como dar letra A, 7.400 reais? Tu tá doido? Letra B, C e D, 3 mil e poucos reais? Impossível. 1.800 reais mais cento e poucos pila? Vai dar 1.900. 1.900 e pouquinho. Letra E acabou, não precisa fazer mais nada. Só você enxergar esse aumento percentual de 3%. Só isso. Olha que fofo. Majô, fica assim, Flor. Você pode assistir, reassistir quantas vezes você quiser. O Elton falou, espera amanhã. Beijos. Elton, estaremos lá. Estaremos lá. Todo mundo me entendeu, fofos? Pegar a manha pra resolver a questão, pra responder a questão sem precisar fazer toda a conta? Aumentou 3%, aumentou mais 3%. 1.800, não tem como dobrar o valor, virar 3 mil e pouco, quem virar 7 mil e pouco? Gabarito, letra E, não se perde tempo, vai pra próxima. Massa, hein? Diga aí. Vem pra cá, bebê. Opa. Deixa eu voltar aqui que eu pulei. Compou a minha vida toda aí, né? Fofos, daqui a pouco eu volto. Um beijo. Um beijo. Fica aí, né? Porque não sei como tô... Agora, eu não sei o ano passado, não tô lembrado. E agora, Matheus? Agora começamos. E vamos começar um tópico que eu não sei qual vestibular você pleiteia. Ele vai cair. A tal da geometria espacial, ela é unânime nos vestibulares do Brasil. Geralmente, a gente foca mais no Enem, né, Dé? Então, a gente faz as diretrizes próprias do Enem. Mas você vai ver que a aula serve pra qualquer vestibular que você vá fazer. Tá mudo? Tá mudo? Não, né? Júlio, voltou, né? Posso? E a geometria espacial, ela precisa começar com poliedros. Poliedros é o início de tudo. É o start, é o V0 de toda a geometria espacial. E você sabe que pra você construir um grande prédio, você tem que ter uma boa base. Esse cara vai te dar a base. Os fatos genéricos dos sólidos. Vamos começar traduzindo a palavra poliedros. Do grego, poli quer dizer vários. E edros quer dizer faces. Poliedros. Várias faces. Vários polígonos que se comungam pra formar um sólido. E aí eu botei ali um monte de sólidos. Alguns que você conhece, como o primeiro, que é um paralepípedo, um prisma. O segundo ali, eu botei um cubo com a pirâmide encaixada. Tem vestibulares que fazem isso. O terceiro ali, eu botei um polígono só formado por triângulos. Aí o quarto, eu botei um polígono formado por triângulos e quadrados. E o último, eu botei vários polígonos diferentes formando um sólido. Pra você entender que isso também existe. Eu consigo comungar figuras planas de natureza diferentes e formar sólidos completamente diferentes do trivial, do que você tá acostumado. Se você acha que eu precisava saber o nome de todos eles, claro que não. Os sólidos que você precisa conhecer o nome, precisa mesmo, são os de Platão. Esse você consegue. Platão é um cara que viveu nove séculos antes de Cristo. E todas as pessoas do mundo conhecem quem foi Platão. Filósofo, matemático, astrônomo, inventor. Que homem foi Platão? Mas ele é mais conhecido pela sua retórica, seus discursos. Platão, ele tinha um discurso atemporal. As crianças gostavam, os adolescentes, os velhos. Ele passava horas falando e quando ele ia embora as pessoas achavam ruim. E ele, há séculos antes de Cristo, conseguiu desenhar cinco poliedros regulares. Aí Platão morreu. E sabe quantos poliedros regulares o mundo desenhou depois de Platão? Nenhum. Os cinco que Platão idealizou são os únicos cinco que existem até hoje. Só existem cinco poliedros regulares? Aham. É muito difícil um sólido ser regular. Uma figura plana ser regular é fácil. Tem figura plana regular de dois lados... Dois não. Dez lados, vinte lados, cinco lados, quinze lados, vinte lados. Já sólido não. Mas por que, prof? Deixa eu te mostrar o porquê. Conseguir lados iguais? Isso é fácil. Agora, conseguir ângulo tridimensional igual... Porra! Vou dar um exemplo pra lhe chocar. Já ouviu falar da pirâmide de Keops, né? Que pirâmide famosa. Nossa, uma pirâmide perfeita, linda. A base é um quadrado. Que fofo. E ao redor nós temos quatro triângulos equiláteros. Nossa, que pirâmide, hein? Quadrado e triângulos equiláteros. Que pirâmide, hein? Aí o Enem bota pra você... Letra A. A pirâmide de Keops é um poliedro regular. O que tem de gente que vai marcar, amor? O que tem de gente que vai falar... A base é um quadrado? Uhum. E ao redor é triângulo equilátero? Uhum. Então é regular? Não, não é. Sério, prof? Claro. Professor, mas ele não tem os lados iguais? Tem. Mas e daí? É só ter lados iguais que é regular, amor? Lados iguais é fácil. Difícil é ter ângulos tridimensionais iguais. Mas eu tô só fazendo drama, tá, Sá? Depois que eu te falar porque que não é regular, você vai entender facilmente. Vou lhe mostrar agora. Tá vendo esse ângulo aqui? Um ângulo tridimensional? Ele é chamado de ângulo ou vértice triédrico. Ele é tri porque sai em três. E esse tri. E esse tri. E esse tri. Tá legal, né? Tá legal, né? E esse aqui em cima, tetraédrico. Então eu já não sou mais regular. Se você fosse regular, além dos lados iguais, teria os ângulos tridimensionais iguais. E esse não tem. Triédrico, 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 triédrico e tetraédrico. Já era pra você. A pirâmide de Ekeops não é um poliedro regular. E é por isso que é tão difícil conseguir um sólido regular. Que se você dependesse só dos lados iguais, era muito fácil ser um sólido regular. Mas conseguir ângulos tridimensionais iguais... Só temos cinco. Sala, como ela tá sendo filmada, eu vou falar a verdade pra você, tá? Nós só temos cinco. Porque a geometria de vestibular é chamada de geometria euclidiana. Eu tenho que encontrar uma geometria antiga. Mas é que cai em todo o vestibular do Brasil. Se você um dia virar engenheiro, arquiteto, matemático, você vai aprender uma geometria chamada não-euclidiana. E tudo vai mudar. Tudo. Seu professor vai te contar que são nove os poliedros regulares. E depois de Platão conseguiram mais quatro. Mas isso não cai em vestibular nenhum. Eu só falo uma vez pra você não ficar na ignorância. O vestibular perguntou, você fala que são cinco. Os cinco que eu vou te mostrar agora. Mas na vida, se você estiver no jogo do milhão e alguém te perguntar, você não fala cinco? Fala nove. Mas nunca mais eu vou falar isso pra não te confundir. Quando o vestibular perguntar, você responde que são apenas cinco. Os cinco que Platão pensou. E esses cinco tem que estar na ponta da sua língua. Porque esses cinco são muito bem cobrados, tá? Inclusive, eu não sei se vai dar tempo. Mas uma das questões do Enem que eu trouxe hoje... Cara, se você não souber esses cinco, você simplesmente não faz a questão. E pra você lembrar dos cinco. Lembre daquela bebida que você tomou quando era pequeno. Começa com a letra T. Não é tequila, é TOD. TOD tem as iniciais dos únicos cinco poliedros regulares do mundo no Enginheiro T mais quatro. E quem são eles? O primeiro é o T. T de quê? Tetraedro. Aí tem o H. H de quê? Exaedro. Aí tem o O. O de quê? Octaedro. Aí tem o D. D de quê? Do decaedro. E tem o I de icosaedro. Esses são os cinco poliedros platônicos que Platão idealizou. E Platão disse que não existiria mais. Ele relacionou eles aos cinco elementos da natureza. Ele tinha essa ideia. Os matemáticos antigos tinham essa ideia de associar a matemática à origina. do universo. Dizia ele que o alfabeto com que Deus escreveu o mundo foi a matemática. Foram os números. E eles diziam que ali estavam os cinco elementos da natureza. Fogo, terra, água, ar e universo. Mas é só curiosidade. Tendo que tinha uma convicção que nunca mais existiria o outro. Vamos deixar assim, né? Deixa ele ser feliz. Se é legal saber os nomes, é. Mas se você soubesse só os nomes, só, você vai acertar só a questão teórica. Tá bom? Já é alguma coisa? Se você quiser acertar questões práticas também, quando o cara fala assim, ó. Quantos versos tem um tetraedro? E quantas faces tem um oxaedro? Qual a soma dos ângulos de um octaedro? Quantas arestas tem um dodecaedro? Você não vai acertar nada. Você só vai acertar o nome dos cinco. Você não quer acertar a sua teoria na prova. Cai teoria, cai. Mas cai questão prática também. Então você precisa saber quem são eles. E é fácil saber, tá? Olha que legal. O primeiro é formado por triângulos. O segundo, não. Aí o terceiro é formado por triângulos. Mas o quarto, não. E o quinto é formado por triângulos. Olha que legal. Tod. Triângulo, não. Triângulo, não. Triângulo. Que legal, tem um padrão. E o padrão melhor é agora. E os outros dois que não são triângulos, prof, são o quê? Você vai na sequência. Depois de três, vem quatro. Depois de quatro, vem cinco. Esses são os poliedros de Platão. Tod. Tod. Triângulo, não. Triângulo, não. E os que não são? Três, quatro, cinco. Fechou? Se você gostou do padrão, show. Se você não gostou, vou ensinar outro padrão, que eu mesmo descobri. Eu notei em casa, sozinho, que só é formado por triângulos quem começa com uma letra que tem na palavra triângulo. Por exemplo, tetraedro começa com T. T. Tem na palavra triângulo? Tem. Pois é, triângulo. Exaedro começa com H. Na palavra triângulo tem H? Não? Então não é triângulo. Octaedro. Na palavra triângulo tem O? Triângulo, ó. Tem. Dodecaedro começa com D. Não tem na palavra triângulo. Então não é triângulo. Triângulo tem I. I, cosaedro, que começa com I. É formado por triângulo. Pô, pessoal, achei legal essa, hein? Mas os outros dois que não são, o hexaedro e o dodecaedro, como é que eu vou fazer para me lembrar? Fácil. Você vai contar os consoantes. Quais são os consoantes de hexaedro? H, X, D e R. Quatro. Quais são os consoantes do dodecaedro? D, D, C, D e R. Cinco consoantes. Cinco. Sou, mas se no dia me confundir com tais vogais, também dá certo. Hexaedro, E, A, E, O. Quatro vogais. Dodecaedro, O, E, A, E, O. Cinco vogais. Então é impossível você se confundir. Sou, então, gestor pronto? Não. Você sabe que são triângulos. Mas quantos são? Você sabe que são quadrados. Mas quantos? Então agora eu preciso quantificar. Eu primeiro qualifiquei triângulos quadrados, triângulos pentágonos e triângulos. Mas quantos? Aí quantos, Sala? O esforço não existe. Porque o prefixo grego, ele é mundialmente conhecido. Todo mundo sabe que se você torce para um time que é tetracampeão, tetraedro, tetra, é porque ele ganhou quatro campeonatos. Agora um time que é hexaedro, hexa, seis campeonatos. Octa, octaedro, octo, oito. Dozecai, dozecai, doze, doze, doze. I, K, I, K, I, K. E, vinte. Então você nota fácil, né, André? Foneticamente fica muito agradável perceber quem são os poliédros de Platão. Uma dúvida que os alunos me perguntam. Prof, oi. Ó, o Elton tá ali. Ali, ó. E aí, Altinho? Ó, não te liguei, né, Altinho? Poxa, Altinho, desculpa, a tarde foi longa. Mas assim que terminar minha aula, eu não vou te ligar também porque eu tenho aula de inglês. Mas na hora que terminar a aula de inglês, eu vou te ligar se você estiver acordado, tá? Me espere, amor. Então, gente, o aluno me pergunta. Baia, é importante saber fazer os desenhos? Deixa eu te falar sobre isso. Se você for um cara bom de desenho, a aula podia acabar agora, porque eu vou lhe ensinar a fazer tudo por desenho. Agora, se você não for bom de desenho, aí você precisa das fórmulas. Alguma coisa você tem que ser bom. Ou das fórmulas, ou das formas. Um dos dois tem que te ajudar. Tem aluno que ele tem aptidão de fazer os desenhos, aí é só contar as coisas. Eu vou lhe ensinar a fazer isso. Tem aluno que não tem aptidão com desenho, não tem problema. Você joga nas fórmulas matemáticas. Fórmula está aí para isso, tá bom? Esses são os desenhos dos poliédros de Platão. Nossa, André, olha o que eu fiz. Estão girando. Olha só que legal, André. Porra, André, olha que legal. Porra, André, olha aí, André. André, não para. André, que massa. André, acabou. Vamos na sala. Agora as fórmulas. Todas as questões de poliédros quantificáveis do Enem. Eu vou falar de novo. Todas. Você usava a relação de Euler. Todas, que é uma das mais conhecidas do mundo. Tem gente que fala Euler, tem gente que fala Euler. A tradução original é Euler. Mas eu aprendi Euler mesmo, a gente lê Euler, fala Euler, tá? Ele inventou uma fórmula fabulosa que vai te ajudar em praticamente 100% das questões de Enem. Gostou, Daniel? Valeu! O termo de Euler é o famoso. Vamos fazer amor a dois. V mais F igual a mais dois. Vamos fazer amor a dois. Funciona... Calma, segura aí, hein? Funciona em todos os poliédros que já caíram no Enem. Eu falei isso, né? Mas não funcionam em todos os poliédros da vida. Pra Euler favorecer você, o poliédro tem que ser convexo e fechado. Se o cara não fala nada, é porque ele tá fechado. O normal de uma pirâmide já tá fechado, não é tão planificada. O normal de um príncipe já tá fechado, não é tão planificado. Então se o cara não falar nada, é só um poliédro, subtentes que ele vai obedecer a Euler. Aí você joga no vamos fazer namoro a dois. Onde V é a quantidade de vértices, F é a quantidade de faces e A a quantidade de arestas. O nosso Enem nunca nos deu esse prazer de um poliédro aberto, planificado, desenvolvido. A Federal do Rio Grande do Sul gosta muito. E o francês inventou uma fórmula pra todas as planificações. Seu nome era Cochi. Cochi fez uma fórmula pra todas as planificações, que também é a fórmula do amor. É o amor que o professor André tem feito desde que nasceu. É o vamos fazer amor a um. Sozinho mesmo. Bom, não vamos entrar em detalhes, vai lá. As letras são as mesmas. Aquele V é a quantidade de vértices. Aquele F é a quantidade de faces. E aquele A é a quantidade de arestas. A de baixo é se o poliédro estiver planificado, desenvolvido, aberto. Se não fala nada, o poliédro tá fechado, você joga na de cima. Todas do Enem até hoje estavam fechadas. Mas todo ano eu ensino. Porque aí em 2019, ano IFA, que tava planificado. Às vezes, algum vestibular bota o planificado. Pra ver se você tem conhecimento que existem as duas fórmulas. A do sólido fechado e a do sólido aberto. Não falou nada, subtende-se que está fechado. Bom, com essas duas fórmulas, você já mataria tudo que já caiu no Enem. Pra falar a verdade, só com a primeira, tá? Mas eu tenho medo de cair em uma coisa no Enem que não caiu ainda, sabe? Eu pensei se eu botava na minha aula ou não. Resolvi botar, tá? Porque cai muito em outros vestibulares do Brasil. Aí eu botei. Que é quando o cara pedia soma dos ângulos internos do sólido. Você já deve ter aprendido isso. Comigo, inclusive. Quando essa pergunta for pra uma figura plana, soma dos ângulos internos de um pentágono. Soma dos ângulos... Ó, o André gostou, André. O que eu falei de você ali, ó. Soma dos ângulos internos de um decágono. Quando é uma figura plana, é 180 que multiplica N menos 2. Onde N é o número de lados do polígono. É um decágono, N é 10. É um quadrilátero, N é 4. Mas se existe uma fórmula pra geometria plana... Porra, deve ter uma pros sólidos, porra. Deve ter uma pros seguros espaciais. Claro que tem. É o 360 que multiplica V menos 2. A primeira serve pra todas as seguras planas. Todas. E a segunda serve pra todas as seguras tridimensionais que você conhece. S igual a 360 V menos 2. Na geometria plana, aquele N é o número de lados, o número de ângulos. Na geometria espacial, aquele V. Você já sabe aqui a quantidade de vértices. Legal, gente? O Enem nunca pediu uma questão que precisasse disso. Eu só falei pra me resguardar. As do Enem, você sabe que tem um grau de dificuldade mais leve, né, Sala? Com a primeira fórmula, vamos fazer o amor a dois. Nós matamos 100% das questões de polietros do Enem. Que eu trouxe agora várias pra gente fazer. Mas não vou fazer várias. Vou fazer só uma. Porque logo depois o professor André volta, né, Dé? Umazinha. Eu primeiro fiz aquela mais clássica de todas, né, Sala? Sabe aquela que cai todo ano? Aquela que o cara tem que saber fazer e ponto final? Que tem aquelas que às vezes surpreendem, né? Nossa, eu tenho isso? Tem. Mas você sabe aquela que cai sempre? Essa aqui, tá? Essa aqui, se você entender bem, eu já tô feliz pra caralho. Vamos lá, hein? A bola de futebol evoluiu ao longo do tempo. E atualmente, ele é um icosaedro, truncado, formado por 32 peças, que são os gomos da bola de futebol. E ele até te deu o desenho da bola de futebol. E ele deu mole, tá? Um aluno esperto, ele contaria pela bola de futebol. Só, mas eu só tô vendo a frente dela. É que o que você vê na frente, tem atrás, né? Vamos pensar assim? Então, se você quiser só contar tudo o que você tá vendo na frente da bola e duplicar, porque atrás tá acontecendo a mesma coisa, eu mataria essa questão sem fazer nada. Quer ver isso? Porque ele deu mole, deu o desenho da bola de futebol. 32 gomos. Vamos continuar lendo. Nessa bola, doce faces são pentágonos. Opa! Começou a quantificar. Eu preciso botar alguma coisa no papel. Pera aí. Posso ver a pessoa tossindo que eu quero tossindo? Eu tô ouvindo. Você vê, né? 12 faces pentagonais. Olha como vocês querem ver isso, viu? 12 faces pentagonais. Pegue essa manha. Já que você não sabe fazer o desenho, e o cara podia não ter te dado o desenho, é assim que escreve 12 faces pentagonais. 12 F5, óbvio, né? Vamos ler, vamos ler mais. E as outras são hexágonos. Ai, as outras são faces hexagonais. Pena que eu não sei as outras. Você sabe, irmão. Ele não falou que tem 32 gomos? Ele não falou que tem 32 peças? Se 12 são dessas, 20 são dessas, né? Pra dar as 32, é ou não é? É isso aí. Continua lendo, vai. Os lados dos pentágonos e os dos hexágonos são costurados. Você costura e monta os gomos. Ao unir esses dois lados, formam-se a tal das arestas. O encontro das arestas formam-se os vértices. Quando cheio, esse poliedra é similar a uma esfera. O que é a bola de futebol? Quantas arestas e quantos vértices existem nessa bola de futebol? Olha, eu vou te contar uma coisa. Se você entender perfeitamente essa questão, é só essa. Eu te digo que você já acerta todos do Enem. E de muitos lugares do Brasil, tá? Lá vou eu. Ele não falou, professor, se a bola tá aberta ou tá fechada. Eu nunca vi uma bola aberta, planificada, a bola de futebol. Ela tá fechada, né? E se tá fechada, vamos... Fazer amor a dois. Como é que usa isso? A pergunta era arestas e vértices. Bom, se ele perguntou quantos vértices tem, é porque eu não sei. Então eu não sei os vértices. Só que as faces, você sabe. Quando o cara dá o desmembramento do sólido, você já sabe quantas faces tem. Lembre que as faces são os polígonos que tem no sólido. Eu tenho 12 pentágonos, eu tenho 20 hexágonos, eu tenho quantas faces, quantos polígonos? 32 polígonos. Então quando eu somo essa quantificação aqui da frente, eu tenho o total de faces dele. Eu acho meio óbvio, né? 32. Pô, se você soubesse as arestas, hein? Ia acabar agora. Hum, como é que eu acho as arestas? Achar as arestas de um polígonos é um procedimento muito fácil. Ensino a primeira vez, se eu não erra nunca mais. É que nem uma receitinha. Ó, a receita é essa, faz aí, se eu não erra nunca. E eu podia fazer agora em segundos. Mas eu queria tanto te mostrar o porquê, cara. Eu acho que quando a gente entende os porquês das coisas, gente, tudo faz tanto sentido. Eu vou lhe mostrar os porquês das coisas, tá? Eu vou aproveitar esse desenho que tá aqui. Esqueça desse exercício do Enem durante os segundos. Olha isso aqui. Que é a composição de uma pirâmide de Keops? São quatro faces triangulares. Quatro faces triangulares. E uma face quadrangular. E uma face quadrangular. Acompanhe. Total de faces. Quatro mais um, cinco. Acompanhe. Total de arestas. A aresta não é sinônimo de lado. Quem tem lado é geometria plana. Quem tem aresta é geometria espacial. Mas isso não é frescura. Na geometria plana, olha como eu contaria quantos lados tem em quatro triângulos e um quadrado. Olha só. Quatro triângulos, né? Um, dois, três. Quatro triângulos e um quadrado. Quantos lados teriam? Um, dois, três. Quatro, cinco, seis. Sete, oito, nove. Dez, onze, doze. Treze, quatorze, quinze, dezesseis. Dezesseis lados. Quem sabe matemática responderia que tem oito arestas. É sempre a metade. Sempre a metade. Metade em inglês é half. Sempre forever. Half forever. Half forever. Não tem maybe. Maybe às vezes, não é? Não tem maybe, tá? É for... Hã? É talvez. Não tem às vezes. Perhaps, perhaps, talvez. Sometimes. Não have some time, tá? Forever mesmo. Olha aqui, gente, ó. Por que que a quantidade de arestas é metade? Entenda por quê. Olha só como é que eu vou fazer. Quatro triângulos. Quatro vezes três, doze. Não vou ter feito o desenho. Um quadrilátero. Um vezes quatro, quatro. Somei. Doze mais quatro, dezesseis. Dezesseis lados. Arestas é sempre metade. Half, metade é oito. Mas eu falei, você que queria se entender esse porquê que é metade, né? Porque só fazer é fácil. Difícil é saber o que tá fazendo. Eu sou uma aresta. Você tá notando que esse cara aqui é aresta. É a junção do lado desse triângulo, conhece? A cada dois lados que eu junto, formo uma aresta. Quer contar comigo que ele tem oito arestas? Quer contar comigo? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Você não acredita em coincidência. Acredita não, né? A aresta é sempre a metade de lados. Porque a cada dois lados vira uma aresta, ó. Eu sou uma aresta. Eu sou a junção do lado desse triângulo com esse, que juntou e formou uma aresta. Por isso que lado não é sinônimo de aresta. Lado é de meter a plana, aresta espacial, quando eu junto. Agora que eu acho que você entendeu, eu vou fazer a doeninha de novo. Quantos lados tem em um pentágono? Cinco. E em doze pentágonos? Doze vezes cinco, sessenta. Quantos lados tem em um hexágono? Seis. E em vinte hexágonos? Vinte vezes seis, cento e vinte. Somei, deu cento e oitenta. Cento e oitenta lados. Eu olhei de polígono por polígono. Aí eu vou me lembrar que aresta, cada dois vira um. Então a metade de cento e oitenta é noventa. E uma das perguntas dele era quantas arestas tinham? Noventa. Deixa eu ver se só com noventa eu já mato a questão. Não, não mato. Tem a letra D e a letra E, que diz que tem noventa. Ah, então eu vou voltar no vamos fazer namorador, tá? Vértices, eu não sei. Faces, somei do trinta e dois. Arestas, meu, eu não já entendeu o procedimento. Noventa. Então o vértice vai ser noventa e dois menos trinta e dois. Sessenta. Noventa e sessenta, eu vou marcar a letra D de Jim in Jeans. Johnny Walker, John Travolta. D. Cês entenderam, amores? Aham. Olha o Daniel. Além de matemática, eu tô aprendendo inglês também. Isso é muito bom, mano. Gostei, Dani. É isso aí. I love you, Dani. Galera, todo mundo pegou? Top aí? Se pegou já essa, eu já tô feliz, tá? Porque as questões são todas muito parecidas. O que troca é a composição, a estrutura. O entendimento você já entendeu, é assim que faz. Vem, decô. Opa, opa, opa. Tem uma pergunta aqui pra Luísa. Luísa fez uma pergunta. Só como é um incosaedro e tem trinta e duas peças, não deveria ser vinte? Eu vou te falar sobre isso, tá? O Elton, voltei só pra ver a camisa de uma vez. Mas ele falou antigo, depois ele não voltou mais, não. Ah, foi embora, é safado? Luísa, tem uma questão ali que eu vou explicar melhor o que é a palavra truncado. Eu não sei se você percebeu, eu vou ler com você, tá? A bola de futebol é um incosaedro truncado. Ele não é incosaedro. Ele foi truncado. E aí você não sabe o que é isso. Esse truncado é que modificou a figura. Por isso que não bateu. O truncado. Eu vou te explicar rapidinho o que é truncado, mas não vai influenciar na questão, tá? Lulu, se você confiar no que ele falou ali, tem trinta e duas peças, onde doze são pentágonos. E como tem que dar trinta e dois, vinte, pra dar trinta e dois são hexágonos. Se você só confiasse no que ele falou ali, já tava bom. Você entendeu o que é incosaedro truncado? Não influencia em nada. O que ele diz na composição? Tem doze pentágonos e o resto é hexágono. Qual o resto pra trinta e dois? Vinte. Agora, olha o que é um truncamento, Lulu. Olha o que é um truncamento. Mas não vai influenciar em nada na questão, tá? É só pra você entender por que o icosaedro não é simplesmente o icosaedro. O icosaedro truncado. Eu vou pegar essa pirâmide e vou truncar ela. Truncar é você cortar as pontinhas dele. Só que quando você corta as pontinhas, você modifica a estrutura dele. Se eu fizer um corte aqui assim, ó, Lulu, ó. Esse cara vai desaparecer e ele ficaria assim, ó. Modificando aquela pirâmide. Truncar um sólido é cortar as pontinhas dele. Aí você tem um outro sólido a partir do icosaedro. Mas ele foi modificado. Mas, ó, não tem que pensar nisso. Imagine você que vai pensar nisso. Eu só falei pra você entender o que é um truncamento. Se você confiar no texto, trinta e duas peças, doze são pentágonos, vinte são hexágonos, você já mata a questão. Mas é legal pra entender o que é um truncamento. Pegou, Lulu? Então ela acaba mudando, né, Lulu? Você vê que a pirâmide, ó, quando eu trunco, aparece mais um quadrado que não tinha antes. Aparece mais quatro arestas em cima que não tinha antes. Ao truncar, modifica a figura. Mas eu só fiz isso pra você entender porque aqui não é do jeito que você falou. Que ele não é um icosaedro puro. Ele é um icosaedro que foi cortado, truncado. Beijo, amores. Mas o Devin aí, se dá tempo, eu volto ainda, hein? Cheguei, cheguei, cheguei. Posso apagar? Como é que é apagar em inglês, vai? Eraser. 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 Pois é. Eraser. Eraser também é apagar, tá? Eraser. Espanhol. É peguei. É peguei. Apagar. Apagar. Eu vou botar no Google aqui pra ver se não é. Porque o Matheus disse que não é. Vamos ver se não é. Galera, vamos mais uma. Essa aí do Enem eu já fiz. Agora eu trouxe outra do Enem. Muito parecida com a primeira. E ela é rápida, tá? Ela é rápida, tá? Olha o que ele falou. O governo de uma cidade está preocupado com a possível epidemia de uma doença causada por bactérias. Para decidir que medidas tomar devem calcular a velocidade de reprodução da bactéria. André, por favor, eu só leio isso aqui antes aqui. Botei no Google que eu vou botar Eraser. O que apareceu aqui? Apagar. Apagar. Eraser. Eraser, né? Ah, tá. Beleza. Ai, ai. Experiências laboratoriais de uma cultura bacteriana inicialmente com 40 mil unidades. Obtete-se a seguinte fórmula. P de T. P de T. Você é 40 mil... Você botou o R no final, Eraser, aí é apagador. Você botou Eraser, é apagar. Elevada a 3T. Aí que o tempo T está em hora. Aí ele quer saber o seguinte. Em relação à quantidade inicial após 20 minutos da população. Você lembra do que eu te falei? Você lembra? Toda vez que aparece uma função exponencial, ou ele vai me dar o T e pedir o P, ou ele me dá o P e pede o T. É o outro. A questão anterior, o cara foi lá e foi direto. Ele falou lá, ele vai dizer que eu coloque dois. Agora ele tem um tia que eu quero que você fique atento. Você percebeu que o tempo, o tempo está em horas. E ele perguntou quanto vai ter depois de 20 minutos. A ideia, estou com a vontade, no lugar do X, no lugar do T, colocar 20. Pensa aí, 3 vezes 20 vai dar 60. 2 elevado a 60, ferrou. Ah, você está doido. Vamos com calma. Ele falou que o tempo está em horas. Ele quer 20 minutos. A minha pergunta é... Escreva aí no chat. 20 minutos é quanto de uma hora? A dica é uma hora tem 60 minutos. 20 minutos. Quanto você é de uma hora? No lugar do T, eu tenho que colocar quanto? Coloca aí no chat para o Dedé. Esperar, tem delay. Mas a galera deve estar digitando assim, horrores. Boa, galera. Isso aí, Lulu. Boa, Carol. É claro, fofo. 20 minutos é um terço de hora. Se não, você fala assim, ai, eu não consigo enxergar. É fácil. Vou te ensinar, tá? Uma hora tem 60 minutos. E eu quero 20. Eu quero saber quanto que 20 é de uma hora. 20 de uma hora. 20 de 60 minutos. Só você dividir. Corta 0 com 0. Simplifica. Você vai dar 1 terço. Então, se por acaso ele tivesse falado assim, ó. 5 minutos. Eu quero saber o 5 em relação ao 60. Quanto é? Simplifica e simplifica. Acabou. Vai dar 1 sobre 12. Você entendeu? Então, fofo. Do lugar do T, eu vou colocar 1 sobre 3. Olha lá meu P de 1 terço. Que é o que ele quer. Você vai ficar 40 vezes 2 elevado a 3 vezes. Se no lugar do T, eu coloquei 1 terço. No lugar do T, eu coloco 1 terço. 3 sobre 3. Ai! Bate embora. E aí, meu P de 1 terço, ele é 40 vezes 2. Que você vai dar 80. E acabou. Aí, ele perguntou em relação à quantidade inicial. Fofo. Se a minha quantidade inicial era 40 e ele virou 80, ela vai ser letra D. Roberta? D de D. D. Duplicada. D de duplicada. Vocês entenderam, gente? Você percebeu? Eu vou te falar, tá? Se eu te mostrar o gráfico das questões difíceis de ENEM, as funções exponenciais, a maioria delas é considerada difícil. Mas ela é considerada difícil não porque ela é difícil, porque a maioria das pessoas erram. E é aqui que você pode fazer um grande diferencial no seu TRI, fofo. São questões que assustam. Aluno normalmente vê função exponencial e equação exponencial e vai falar, meu! O cara já quer fugir. E é cá, é só ir com calma, leia. A minha próxima questão, se der tempo de eu voltar, é uma que eu te dou a informação de lá e eu quero adicar. É o caminho contrário. Já, já você vai ver que é pitel. A minha pergunta é, todo mundo me entendeu, gente? Fofo, né? Eu quero que você seja seguro, tranquilo, você tomar a equação exponencial do meu ELE. Não é verdade? Bye! Oi! Vem que é você! Sou eu? Era rapidinho? Nossa, né? Ai, ai! Tá ligado, Matinho? Ligado. Tô pagado. Foi lá em Itajaí, André. É, hoje. Vamos longe. André falou que a sua explicação foi muito boa, André, que ele entendeu tudo. Lindo! Me perdi aqui, André. O que é que eu tomei agora? É pra ter isso. Aí. Vamos lá, gente. Eu vou mudar agora o seu foco, tá? Eu conheço muito o Enem. Já falei a você, o Enem nasceu em 98, eu já dava aula desde 90. Então, eu conheço muito o do Enem. E eu sei que não adianta a gente ficar também trabalhando muito da mesma coisa. Eu acho que a questão de quantificação, eu acho que você entendeu? Mas tem uma outra vertente da prova do Enem que eles gostam muito. Fico querendo treinar, vou treinar agora com você. Sabe qual é? A da visualização. Como é que anda a sua visão espacial? Como é que anda a sua visão em 3D? Eu trouxe várias e várias questões do Enem sobre isso. Várias. Onde o cara não quer que você calcule nada. Ele quer ver como é que anda a sua visão espacial. Ele te dá uma figura, como ele deu aquela, e pergunta o que você tá vendo. Tem muita questão dessa do Enem, tá? Muita. Trouxe essa pra gente começar a brincadeira. Vamos lá? No ano de 1751, ele, o famoso Euler, ou Euler, conseguiu demonstrar a famosa relação dos poliedros, que é o Vamos Fazer Amor a 2. Depois do professor André inventou a dele, Vamos Fazer Amor a 1, mas... Bom, vamos deixar pra lá. No entanto, na busca dessa demonstração, essa relação foi sendo testada em poliedros convexos e não convexos. Opa! Observou-se que alguns poliedros não convexos satisfazem, outros não. Já os convexos, todos sim. Um exemplo de poliedro não convexo é dado naquela figura. Todas as faces que não podem ser vistas são retangulares. Qual é a relação entre os vértices, as faces e as arestas daquele poliedro? Eita! Ele já avisou que o cara é não convexo. Então... Olha o Daniel, nasceu em 90. Não nasci em 90, Daniel. Eu comecei a dar aula em 90. Em 98, já tinha 8 anos que eu dava aula. Não é que eu nasci na vera ainda, eu nascesse em 90, peraí. Fiquei até feliz agora. Vamos lá. Então, gente, você não tem nenhuma conta pra fazer. Ele quer que você diga quantos vértices você tá enxergando, quantas faces você tá enxergando e quantas arestas você está enxergando. Ai, adoro essas. Isso aí, Sala. Se eu não vi com esse papo de... Ai, minha visão 3D é uma merda. Ah, treine. Me diga alguma coisa que você treina e você não fica bom. Tudo que você treina e você fica bom com o fofo. Ai, eu não consigo ver bem 3D. Então, treine. É o que a gente vai fazer agora. Vamos treinar. Quantos vértices você está vendo? Só lembre que essa figura tem uma parte atrás dela que você não está vendo. mas que existe. Legal? Pô, Matheus, ideal se você pudesse apontar ali, ó, cara. Tem como, não? Porque eu ia apontar apontando... Não? Eu queria apontar aqui e eles vêm apontando pro desenho, entendeu? Acho que é só virar a TV pra mim, né? Dá certo? Vou virar, tá? Vai ser muito útil. Deu certo? Puxa mais. Puxa mais? Deu certo, Matheus? Mas já estou vendo ali, já. Tá. Porra, ele pegou numa facilidade, André. Eu me cagando ali, cara. Porra! Jesus! Você sabe que uma das alternativas está esperando que você faça isso, né? Ó, vértices. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Você sabe que ele está esperando que você faça isso, né? É uma figura em 3D. Se você estivesse vendo ela em 3D, quantos vértices eu estou vendo no total? Vamos contar certinho? Vamos lá. Um, dois, três, quatro. É claro que tem outros quatro embaixo, iguaizinhos, fofo. Quatro em cima, né? Quatro, né? Cinco, seis, sete. Tem uma oitava lá embaixo dele. Já deu oito. Já deu oito de cara. Agora, internamente. Tem oito, né? Nove, dez, onze, doze. Mas embaixo tem mais, ó. Treze, quatorze, quinze, dezesseis. De novo? Um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito lá. Agora dentro, oito. Nove, dez, onze, doze. E lá embaixo? Treze, quatorze, quinze, dezesseis. Dezesseis vértices. Pegaram, Mouris? Muita questão do Enem assim, tá? Eu não quero saber se você sabe fazer conta. Quero saber como é que dá a sua visão espacial. Dezesseis vértices. Não dá pra matar a questão ainda. Ele quer uma relação entre eles. Vou tentar agora encontrar as faces. As faces são os polígonos. Quantos polígonos nós estamos vendo ali? Vem comigo, amor. Os polígonos. Olha pro bar, hein? Nós temos aqui esse polígono aqui em cima. Um polígono aqui em cima. Um retângulo aqui vazado, mas é um retângulo um. Temos o embaixo, dois. E temos ao redor, três, quatro, cinco, seis. Então, o que eu tenho de cima? O de baixo e os laterais. Se fosse um prisma normal, daria seis. Agora eu vou contar os polígonos internos, tá? Seis. Aí seis. Tem aqui dentro sete, oito, nove, dez. E tem a base, onze. Onze. Só faltam agora as arestas. E não tem conta pra fazer, tá, gente? Ele quer treinar a sua visão espacial. Cada linhazinha é uma aresta, hein? Deixa eu contar as linhazinhas que eu tô vendo. As linhas, hein? Uma, duas, três, quatro. Só que se tem quatro em cima, tem quatro embaixo. Já deu oito. As laterais, nove, dez, onze, doze. Lá atrás, doze. Agora de dentro, hein? Doze, hein? Treze, quatorze, quinze, dezesseis. Embaixo tem mais quatro dessa. Dezessete, dezoito, dezenove, vinte. E tem as laterais. Vinte e um, vinte e dois, de três, vinte e quatro. Agora eu preciso ver quem se encaixa nisso. Deixa eu ver a letra A. V mais F é igual a A? V mais F vai dar vinte e sete. É igual a isso? Não. Deixa eu ver a letra B. V mais F é igual a A mais um? V mais F, dezesseis mais um, dá vinte e sete. Vinte e quatro mais um, dá vinte e cinco. V mais F igual a A mais... Vou pra letra A, hein? V mais F é igual a A mais três? Dezesseis mais onze, vinte e sete. É igual a A mais três? Vinte e sete. E você vai ver que só um deles, você bateria a quantificação. Daniel? Estou desenvolvendo bastante meu assassino lógico graças a vocês dois. Que bom, Dani. Que legal. Achei que o senhor tinha nascido em noventa e cinco, noventa e sete. Ai, Dani, obrigado, hein? Então, gente, isso é uma questão de quantificação. Mas é muito comum essas questões de quantificação no Enem, ó. Acho que não vai dar tempo de chegar nela. Só vou lhe falar... Olha outra desse que ele faz, ó. Você faz um troféu, que é um poliedro, que você corta um cubo. Então, o cara tem que pegar um cubo. E se fosse perguntar só sobre o cubo, seria fácil? Contar essas fáceis? Não seria difícil. É fácil. Mas ele vai fazer uma sacanagem. Aí ele fala, tá, mas eu vou fazer uma coisa com você, ó. Com um corte plano em cada um dos cantos, que é o truncamento que eu falei pra Lulu. O truncamento, cortar os cantinhos dele, com um corte em cada canto, ele vai formar um novo sólido. E ele fala o seguinte, ó. Cada faça desse sólido vai ser pintado de uma cor diferente. Quantas cores vai pintar? Se fosse pra pintar o cubo, era fácil. Um, dois, a redota em quatro. Quatro mais dois, seis. Tá aqui, ó. Mas não é isso que ele fala. Ele fala que você vai cortar os cantos. Ele fala, ó. Com um corte plano em cada um dos cantos, tira-se o canto. Ou seja, não vai ter só seis. Ele é o poliedro truncado que eu falei pra Lulu. E aí o que vai acontecer? Olha só. Você não precisa fazer todos os cortes. Você só tem que ver um padrão. Um cubo tem seis faces. Seis. Cada vez que você cortar um canto... Vou cortar, tá? Vai acontecer isso aqui, ó. Cortei um canto. Ou seja, cada vez que eu cortar um canto, vai ter um triângulo que não tinha. Então eu não preciso fazer em todos pra saber. Eu só contar que vai ter um triângulo em cada um dos cantos. O cubo tinha quantas faces? Seis, né? Aí vai ter seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Cada vez que eu cortar, vai ter um triângulo. Vai ter quatorze faces com os triângulos que vão construir. Quatorze pôres. Você viu? Ele quis modificar. Se ele perguntasse se sou do cubo, todo mundo acertaria. Mesma coisa, quer ver a coisa? Arestas. Antes de cortar, quantas arestas tem um cubo? Deixa eu ver. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Tinha doze. Aí o cara fala, e se eu truncar? E se eu cortar cada canto? Cortar. Quantas arestas vão ter agora? Eu não preciso cortar cada canto. Se não tem muito trabalho. Eu só tenho que ver o que aconteceu quando eu cortei. Ele tinha as doze arestas, né? Continua tendo. Só que cada vez que eu corto, ele vai ter mais uma, duas, três arestas. Então, cada corte tem mais três. Que eu já sei que vai acontecer igual. Então, tinha doze, né? Deixa eu contar as que vão ter a mais. Três, seis, nove, doze, quinze, dezoito, vinte e um, vinte e quatro. Eu vou ter vinte e quatro a mais. Já tinha as doze, mas as vinte e quatro do corte, ele teria trinta e seis arestas. E eu podia continuar se brincando com você. Vértices. Cada vértice que eu cortei, vai ter três no lugar daquele. Então, ele modifica e tem mais graça perguntar. Então, tem muita questão dessa do Enem, que ele quer saber como é que está a sua visão. Outra. Não vou fazer, só vou comentar. Um lapidador recebe uma joia e ele corta os cantos. E ele pergunta quantas faces, quantas arestas e quantos vértices. Mas não da pirâmide. Que se fosse da pirâmide, era só contar. Ninguém errar. É depois que ele cortar os cantos, como é que vai ficar. Então, eu preciso treinar a parte de quantificação, as fórmulas, e a parte de visualização. E a ideia é dar tempo de você ainda? Dá. A dois minutos não dá não. Hã? Não, né? Acho que não é. Galera! Amores, um beijo pra vocês. Obrigado pela aula. Obrigado pela atenção. Semana que vem tem mais. Sempre juntos. Beijos. Tchau, gente. Beijos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.